Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui, quem fala é o Leandro Oliveira E eu estava vendo um vídeo curto ali sobre League of Legends Eu vi que um cara conseguiu fazer o Emmerdain matar o dragão no nível 1 Eu achei difícil e resolvi tentar e não só tentei como também consegui Então se você joga de Emmerdain e quer tentar nível 1 um dragão, aí vai a dica O segredo é o seguinte, primeiro essa arma do meio precisa estar um pouquinho atrás desse arbusto Mais ou menos no limite da mãozinha do clique Aí você toda vez que atacar o dragão, você tem que subir para cima, tá vendo? Para o limite dessas duas armas de cima A arma de baixo precisa estar entre um arbusto e a rocha da entrada do dragão E a arminha de cima fica entre o meio desse próximo arbusto de cima do lado esquerdo E a arminha, um pouquinho mais para baixo Então toda vez que você atacar, ataque o dragão e suba no limite dessa arma de cima, tá vendo? O dragão vai subir, eles tem um limite, todos os dragões, o dragão Blue e Red Ele tem um limite de distância que ele sai para fora e volta se você não estiver lá Então ele não vai chegar a atacar, ele vai ficar sempre subindo e voltando, subindo e voltando Assim você consegue matar ele tranquilo Uma coisa que eu quero avisar para vocês é que como eu jogo muito League of Legends Eu acho que é o jogo que eu mais jogo Então eu vou estar trazendo vários vídeos de League of Legends agora para o canal Para explicar algumas coisas, algumas para só brincadeira mesmo Mostrar algumas cenas que acontecem quando eu estou jogando Ou quando alguém joga, se você quiser me enviar cenas também pelo LoL Recorder Eu vou estar colocando no canal E é basicamente isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Até a próxima Um abraço e falou!